Estamos de volta para falar sobre inauguração na tarde desta quarta-feira. O governo do estado do Piauí realizou uma rodada de inaugurações nos municípios do interior do estado, com destaque para a reforma e também para a modernização do Centro Estadual de Tempo Integral Alferraz, que fica na cidade de Água Branca. Vamos acompanhar. O governador Rafael Fonteles inaugurou nesta quarta-feira Centro Estadual de Tempo Integral Alferraz, aqui na cidade de Água Branca. Ele falou com a nossa equipe da importância dessa obra e do sistema de educação implantado aqui na cidade de Água Branca. Vamos ouvir. Mais uma entrega na área da educação. Para nós é a mola mestre do desenvolvimento de um lugar. A partir da educação que a gente pode construir, obviamente, um futuro melhor, com mais oportunidades para o nosso povo. E aqui em Água Branca é um exemplo claro. Eu tenho duas escolas estaduais, ambas agora são de tempo integral e com uma infraestrutura muito melhor. Como vocês podem ver nas imagens, uma escola mais ampla, mais moderna, com laboratório de informática, com internet de alta velocidade, todas as salas climatizadas, aula de robótica, laboratório de ciência, biblioteca, salas amplas, área para as refeições, porque agora, como é o tempo integral, a parte da alimentação é algo crucial para o desenvolvimento, para o bom desenvolvimento das atividades aqui na escola. E, portanto, o SETI Wall Ferraz é uma das nossas melhores escolas a partir de agora, em termos de infraestrutura. E, portanto, isso vai virar resultados concretos na aprendizagem desses alunos. O secretário, o Washington Bandeira, falou com a nossa equipe a importância dos cursos técnicos e dessa nova modalidade de ensino que é aplicada a partir de agora com essa implantação, reforma e ampliação do SETI Wall Ferraz. Nós já estamos com 70% das escolas de ensino médio da rede em tempo integral. Isso significa 351 escolas. Uma delas é o SETI Wall Ferraz aqui em Água Branca, que se transformou de tempo integral nesse ano, que agora recebe aqui a sua entrega, inauguração da reforma, modernização, climatização, completa, ampliação, com laboratório de ciências, laboratório de informática, quadra poliesportiva, cozinha, refeitório, biblioteca, todos os espaços necessários para o pleno exercício do tempo integral. E no próximo ano nós vamos chegar a todas as escolas do ensino médio. As 502 serão de tempo integral. E até 2026 a gente vai chegar com essa reforma, esse modelo estrutural, a todas as escolas que estão sendo convertidas em tempo integral.